Camila pegou a filha errada, tá indo pra outro avião, é isso mesmo? Achou Camila! Partiu! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Primeiro dia aqui em Orlando! Já tá todo mundo no carro, só tá faltando eu? E no estúdio também, oi! Todo mundo por aqui? Todo mundo por aqui! Bom dia, senhora! Tô ansiosa! Ai, eu tô ansiosa, pode comer já? Já acabou de filmar? Não! Pode, pode! Que isso, gente, isso aqui é muito bom! Acabamos de chegar aqui, no Guitar Center, e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês o que é essa loja aqui em Orlando. Gente, isso aqui é o paraíso de qualquer músico, dá uma olhada! Já escolheu? Ah, ainda não, né? Muita opção aqui, gente, vocês não tem noção o que é essa loja. Você gostou? Então, gente, eu vim aqui na Guitar Center só pra comprar um pedal, talvez, um bocado, mas acabou que foi mais forte que eu e eu não consegui. Mais uma pra coleção. Você é pesado? Não, tranquilo. Camila, ao invés de filmar, me ajuda a carregar. Gente, vocês não acreditam, achei a mesma motorista de Uber aqui em Orlando, ó. Que gracinha. Tô indicando, viu? Camila Alvarenga no app aí. Quase de me ligar, viu? Bom dia! Bom dia! Tô querendo gravar bom dia, Camila encantada com os patinhos aqui do condomínio. Ai, meu Deus, que fofinho! Olha lá os pequenininhos. Tô nem aí! Que povo desanimado! Tô nem aí! Tô nem aí! Bom dia pra todo mundo! Seguinte, hoje é dia de parque. Estamos indo em qual parque, mãe? Esqueci. Islendorf de Venturi. Islendorf de Venturi. Esse parque é bom entendedor? Minha palavra basta. Gente, mantendo o padrão, encontrei a mesma Uber. É muita sorte. Super indico aqui em Orlando, tá bom? Acabou de chegar aqui na Universal. Hoje é dia de aventura, só que não. Tô aqui sim. E aí E aí E aí E aí E aí É um balde de coca? Não. Cobramos esse copo aqui, é o seguinte, ele custa 15 dólares, só que todos os lugares que tiver esse repio, no parque você pode ficar enchendo de coca, de água, é muito bom. Tá animada? Assim, eu sempre fico com um pouquinho de medo antes de entrar nos uniquetes, pode ser o mais bobo que for. Eu fico assim, gente, será que é um bobo? Mas ele roda, ele cai muito, ele fez contra-cabeça, aí o moço fala, senhora, tem uma criança de um ano na sua frente. Bom dia! A gente chegou aqui no Animal Kingdom, estamos esperando o trenzinho pra entrar. lá. Tá animada? Eita aqui, gente, de novo, a Gabriele. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Tchau! 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 E se você põe eles, esses são cães de Ancoli É incrível, 5.000 lb de rino E o que eles comem? Só grasse 170 minutos Então assim, vamos dormir aqui Mas assim, a gente já foi num dos brinquedos E vale muito a pena ficar na fila, porque é incrível Maravilhoso Bom dia A gente chegou aqui no Magic Kingdom Tamo na fila pra pegar o barco, pra entrar no parque Tá bastante cheio Agora que um pouquinho a gente entra Chegamos no Magic Kingdom Camila já está linda de boné da Minnie Vamos filmar Gente, esse castelo é muito lindo, vocês não tem noção Como ele é grande Dimente, já já tem show Então já não, né? A noite A noite Agora a gente vai conhecer o Mickey e a Minnie e tirar foto com eles Muito obrigada A noite A noite A noite A noite A noite Que é um dia Um dia Um dia pra quem acordou mais cedo só pra passar aqui e comer mosquinha Como chama aqui? Crisp and Cream Crisp and Cream Crisp and Cream A chama Crisp do creme E aí a gente vê A rosa que é saindo aqui na hora quentinha E é muito bom Derrete na boca, olha só Ah, pode eu ter um item Do Crisp and Cream? Só um Obrigada Seguinte A gente não vai mais voltar pro Brasil Porque fomos eleitas as funcionárias do mês Por ter comprado 300 mil A gente comprou tanta rocinha que ganhou chapéu E foi eleita funcionária do mês Mais uma funcionária do mês aqui Agora somos uma equipe Tá de parabéns, viu? Muito obrigada Gente, olha que lindo E ele tá quentinho Porque acabou de sair O vício é tanto que a pessoa nem percebeu Que tá com chapéuzinho em casa ainda Pra comer Mostra pra turma seu chapéu Tá ótimo, viu? Aqui a gente vai de funcionária do mês da rosquinha Pra frentista mais linda de Orlando Quer ver, gente? Primeiro abre Com toda essa cautela Joga aqui E solta a tampinha O segundo passo é o seguinte Você estaciona o carro E aí você percebe que O lugar de abastecer é do outro lado E que não vai alcançar Então você entra no carro de novo E aí você vira o carro pra poder abastecer Esse segundo passo você pode pular, tá? Se você quiser Ó, é susta, gente Ainda no segundo passo, ó, virando o carro Aí você vira o carro Pronto Precisa me atropelar não, linda Escolhe Aí você abastece Não faço uma delícia outra vez Que tá aqui no chão a gasolina É que eu fui abastecer esses dias E aí eu dei uma chapalhadinha no chão Pra gasolina cair o que sobrou Mas não pode Gente, a gente vai comer aqui no Cheesecake Factory É bem conhecido aqui em Orlando Fica no shopping Milenia E daqui a pouquinho a gente vai mostrar os pratos pra vocês São muito bonitos Vale a pena Ó, é assim Você traz a mãe pros Estados Unidos pela primeira vez Ela tira foto de tudo Eu tô tentando acompanhar o que ela tá fotografando Não tá acontecendo nada ali em cima Ou seja, ela tá tirando foto do teto É isso mesmo, senhora? Ah, tá legal Bom dia Mais um dia de parque, estamos no Universal de novo Vem com nós Gente, eu nunca tinha ido nesse brinquedo do Harry Potter Que é uma montanha russa com simulador É simplesmente incrível Vocês devem estar se perguntando Cadê a Camila? É o seguinte Tem brinquedos que eu não vou porque eu sou muito medrosa Muito medrosa E a Camila Ela é tão corajosa Que ela não quer nem saber o que vai acontecer no brinquedo Ela só quer ir E aí a gente se separou nesse momento Ela foi com meu cunhado na montanha russa da múmia E aí eu tô aqui com a turma dos medrosos E a gente tá aqui assistindo nada Vendo paisagem Que pra gente já é bastante radical, entendeu? Que é a turma que não vai nos brinquedos Mas ela no caso não é por medo Ela tá grávida Da nossa sobrinha Então ela não pode ir quase nenhum Então eu tô com a turma dos medrosos Que é minha mãe e meu pai E com a turma da prenha Que não pode ir Seguinte, encontrei aqui Vô corajosa A gente vai se separar de novo Sabe que brinquedo ela vai? Naquela montanha russa vermelha ali atrás Que eu não vou nem se me pagar 5 milhão de dólares E eu vou com a minha família no brinquedo dos Minions Cada um com a sua coragem Põe uma crostinha e põe na chapa Coréia de alho Eee Comer, comer, comer Frango, gente É frango pra dar uma variadinha Gente, fim de dia De parque É muito cansativo A voz já não tá saindo de gritar nos brinquedos Do ar condicionado O pé já não anda mais O pé já não funciona mais Ah, é isso A gente andou de o quê? Uns 14 quilômetros A gente andou perto de 14 quilômetros só hoje É muito exaustivo É uma viagem assim Cansativa, porém incrível Fim de viagem é assim, ó Mais mala do que espaço Já jogaram aqueles outros que se chama Tetris É nóis aqui pra colocar as malas agora